. Vai tomar, vai tomar, vai tomar! Eu não sei da grau! E aí, pessoal! Beleza? Começando agora mais de vocês no canal STG! 2.04, então vocês deixem aqui agora no canal! Sejam muito bem-vindos! Tamo junto, galera! Domingão, aquelas trocâncias! Vamos voltar pra casa! Tava na roça! Aqui na cidade! Rapidão! Tamo junto! No mês passado, eu fiz pra cá! Não quero encher! Lembra das antigas! Tão comendado nesse Youtube aí! Previndo! Vamos! 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 Olha aí, papai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.